Música Está aí o jogo, está rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes Bola dominada pelo Maicon, Douglas Costa, Douglas Costa, abriu para receber, bateu, pegou, gol, gol, sobe o hino E vai para o fundo do gol 1 a 0 Vocês imaginam que vai me dar muito o jeitão do jogo? Eu acredito, pelo menos nesse primeiro tempo eu acho difícil, né? Usou uma das suas armas mortais, né? Rodriguinho vai fazer o lançamento, buscando... Grande lance! Bola dominada pelo Maicon E lá vem ele de novo, Cleber Afasta, joga para longe Foi bem de ladrão Está melhor na partida Começou como iniciou a partida, pressionando, tendo as melhores oportunidades Eu acho que dá para manter isso aí 15 minutos 1 a 0 Gilberto Olha que boa Bola! Goleiro pega! Teve direção, foi no alvo Estava lá para fazer a defesa Essa é a tal da rapidez Que o Caio estava falando Numa definição de jogada Botou na frente Botou bem na frente Douglas Costa Douglas Costa Não foi para dentro Não encarou a marcação Resolveu tocar curtinho Tocou um pouco mais atrás Juninho Rodriguinho Gilberto Outro passo esticado demais Xingou bem Foi para o fundo Jean Rossi Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando aqui na frente Juninho Gilberto Nino Paraíba Tenta a jogada Na hora do passe Foi infeliz Nino Paraíba Agora começou A voltar um jogador de meio Para que tenha sobra Porque está em cima dos dois Zagueiros centrais Que veio agora Para ter uma cobertura Para não ficar mano a mão Já jogou Esticado a bola Para tentar o contra-ataque Puxou o intervalo Já está em campo Agora Depois Do encerramento Do primeiro campo Assim foi a primeira etapa 1 a 0 E a bola está em jogo E a bola está em jogo Neste segundo tempo Rodriguinho Vai para a jogada De fundo Rodriguinho Olha que jogada Olha que jogada Bola dominada pelo Maicon Jean Aí tem que tomar cuidado E recebe essa bola Na lateral direita Quase na ponta direita Vai bater ou vai cruzar Olhou para Chega com perigo Olha a chance do gol E tocou bem de cabeça Boa jogada É que ele não pegou Ele pegou Um cabeça a ombro Ali pelo jeito Nino Paraíba Bom lance pela esquerda Rodriguinho Cabril na direita Boa jogada Boa jogada do Douglas Costa Jean Diogo Barbosa Vai bater ou vai cruzar Chegou ali de surpresa Como uma flecha Mas cabeceou Para fora Outra bola lançada Rodriguinho Foi falta Jean Posição legal Na observação do Bandeirinha Dá até para bater no gol Vai bater ou vai cruzar Douglas Costa Faz o lançamento Para o campo De ataque Vai e faz o corte Vai ter que dar uma estilingada nela Que passe Rossi Vai chegar a bola limpa A abertura não foi boa Nada boa Bateu para frente A bola está em jogo Prendeu Jogou atrás Nino Paraíba A gente vê triangulações Não somente quando tem que sair com a bola Porque não é um time que pega a bola e joga lá para frente Que rifa essa bola Que rifa essa bola Aí é que é o perigo E aqui o jogo está encerrado 3 F zoo 24 22 23 23 23 24 25 24